Eu lembro que você gostava de criar calopsita, né? Você sempre gostou de criar os bichinhos. Foi uma das minhas primeiras aves, assim, foi calopsita. Aí tive a experiência de criar solto, né, no quintal. Aí com três anos vazou, foi embora. Ah, calopsita? É. Posso pedir pra você contar uma outra história sobre calopsita que eu conheço? Fala, fala. Que eu acho bacana o pessoal aí saber pra não fazer igual. Eu já até sei o que que é. Eu já até sei. Fala, fala. Qual que é? É da... Não sei se era giardia, não. É da boca? Da boca? Como é que era a doença da boca lá que teve? Candid... Não, a candidíase foi aqui. Foi a do pombo aqui. Foi a do pombo, é. Bom, mas é aquela que pegou... Pode ser clamídia que pegou geral. Foi das colopsitas, né? Isso, que acabou com a criação toda, não foi? É, foi... A gente aprende muita coisa na prática, né? Então eu sempre ouvi falar de quarentena. Quarentena, que é o que a gente tá vivendo hoje em dia, né? É, já passamos aí por quarentenas rígidas, agora já afrouxou um pouco. Mas é super importante fazer pras aves porque elas têm muitas doenças infecciosas. E aí uma vez eu quis dar uma de criadouro de colopsita, né? Eu entrei com a parte de cuidar das colopsitas. É, enfim... E reproduzir e fazer a manutenção diária. E um amigo meu tinha vendido um carro, ele pegou uma parte da grana e comprou um monte de colopsita. Esses caras que gostam de bichos, eles fazem umas trocas, né? Parece aquele negócio... Ele é lúcido. Você troca o carro por 15 calopsita? Ele troca. Ele troca. Aí a gente comprou umas 16. Nossa! Aí levei tudo pra minha casa, né? A gente começou meio filhote, assim, só que era isso. Aí a gente começou a amansar, beleza. Aí nessa a gente falou, não, vamos aumentar o plantel. Então a gente pegou uma albina e trocou por duas lutinas, que são as amarelinhas. Uma das lutinas veio doente. Contaminou todo mundo, das 16 sobrou uma. Meu Deus. Em questão de duas semanas. Então foi louco o bagulho. É tragicômico, né? Porque tipo, hoje você liga isso, mas eu aposto que na hora... Não, eu aprendi muito com isso, mas foi meio desesperador. Porque assim, era por dia duas, três, né? De chegar na maior... Tudo de uma vez. Não, é, foi em quatro dias. Pode crer. Tipo, eu cheguei a levar a calopsita na clínica, né? Só que assim, não teve um diagnóstico rápido. Na verdade, nem teve diagnóstico, porque ela morreu rápido, né? Ela não teve. E aí, não, é, enfim, foi, mano, numa paulada só. Tipo, o bagulho, você olhava pra galera, tinha três mortas, assim. Foi zoado, mas aprendi, né? Hoje em dia é a quarentena total. E conta essa história pra todo mundo que eu vou atender em domicílio. Meu, eu já conto. Se você trouxer alguma ave nova, faz quarentena. Porque aí eu conto essa história. Aí a pessoa faz, né? Pois é. Alguém aprende com os erros dos outros. Vocês veem que não é à toa. Exatamente. E aí? Janos! O que não é? Sim. Alguém. E aí? Obrigado.